O Dia das Mães está chegando e essa semana fizemos um compilado de vídeos dando dicas de presentes para dar para sua mãe. Mas, se você ainda está em dúvida sobre o presente, segue em algumas dicas do que você nunca deve dar para sua mãe no Dia das Mães. E eu já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua presença aqui é muito importante para mim. Independentemente do valor, o presente para a mãe deve ser pensado com muito carinho. Lembrando sempre que alguns presentes podem soar como ofensivos e por isso devem ser evitados. A primeira coisa que você nunca deve dar são panos de prato. Esses itens são destinados para o uso da cozinha. E um presente de Dia das Mães deveria ser para uso pessoal da sua mãe, então evite esse presente. Panelas também não devem ser dadas. Já imaginou sua mãe aguardando um presente para ela e quando abre o embrulho descobre que recebeu uma panela de presentes? Ela pode até ser educada e dizer que gostou, mas no fundo não vai estar satisfeita com o presente. Tapetes também precisam ser evitados. Pois mesmo que sua mãe diga que deseja um tapete ou carpete novo, não é esse presente que ela espera ganhar no Dia das Mães. Roupas íntimas como calcinhas, sutiãs e meias também são presentes que não são recomendáveis para dar nesse dia. Creme anti-rugas também precisa ser evitado. Já imaginou receber um presente que te diga que você precisa amenizar as rugas do rosto? Com certeza não é essa a impressão que você quer passar para sua mãe no Dia das Mães, não é mesmo? Eletrodomésticos, apesar de serem itens indispensáveis para a cozinha, não devem ser dados no Dia das Mães. Pois nesse dia, o presente escolhido deve ser completamente relacionado ao uso pessoal da sua mãe e não para o uso comum da casa. E para finalizar, o último presente que não deve ser dado de jeito nenhum é um cartão presente. Pois apesar de ser extremamente difícil escolher um presente para alguém, dar um cartão presente demonstra para sua mãe que você não teve carinho de escolher um presente especial para ela e optou pelo modo mais fácil. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe nos comentários o que você achou desses presentes. Um grande beijo e até a próxima!